My caras on the beat Ontem à noite, baby, não consegui dormir, é Ouvi dizer que tu já tens novo, alguém é Que tem muito dinheiro Vai te levar fora do país E te comprou iPhone Aquilo que não consegui te dar Oh, hiki kueh, oh, kimere kuehli fatima Mingwa tia, kotueh la wira minkirina Kipera, eu, que estou apaixonado Wai ki yawe, kim rohala na panique Ai, we, eh, 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 eh Mas por que? We love a leg in un la Covetza ka okusha we Mas por que? I-40 Mahikwana pizza mia no kanu tumela Uhimera ekweli kahuro romela Anelola Yari para mia no utela Wahimera mutitwila unko O kimere kweli fatima Ningwatiye kutuwe lawira minkirina Kipera eu kishto wapashonadu Wakiawe kinrohala napani Oiwe O kimvatiwe Aiwe 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 Masikini noni etu Aiwe Aiwe Kinula We love a leg in un la Covetza ka okusha we Mas por que? Kinula We love a leg in un la Covetza ka okusha we Mas por que? Kinula We love a leg in un la Covetza ka okusha we Mas por que? Kinula We love a leg in un la Covetza ka okusha we Mas por que? We love a leg in un la Covetza ka okusha we